Música Olá, a Petrobras informou que está reduzindo o preço médio dos combustíveis nas suas refinarias. O valor médio do litro do diesel fica 6% menor e passa a ser vendido a R$ 2,16. O preço da gasolina caiu 7,16% e o valor será de R$ 1,81. A última alteração no preço médio da gasolina foi feita na semana passada, quando a Petrobras reduziu o valor do combustível em 4,4%. Mudando de assunto, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, teve 5 milhões de inscrições confirmadas, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O balanço divulgado considera o total de isentos e de pessoas que pagaram o boleto de R$ 85. O número de participantes confirmados é o menor desde 2010, quando 4,62 milhões de pessoas terminaram o processo de inscrição aptas a participar do exame. O percentual de estudantes que confirmaram a inscrição em relação ao total de inscrições feitas foi o menor registrado na série histórica, que vai de 2015 a 2019. Este ano, 79,8% dos inscritos confirmaram a participação. O maior percentual de confirmação ocorreu em 2016, quando 93% dos participantes concluíram a inscrição. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Até já! Legenda Adriana Zanotto